Ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Meu nome é Guga Vilani, ao meu lado o Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar com você todas as emoções do jogo. Já já a gente vai ver como as equipes vão se comportar em campo. Mas eu espero um bom jogo. Salah. Jamie Vardy. Chega, só na bola. Boa leitura do lance. Atenção, pra fazer e desempatar. Defendeu, inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. Pra desempatar, atenção. De cabeça, ela sai pelo lado. Não pegou bem. EA Sports, segue o jogo. Entra bem, desarma. Fica fácil para o goleiro. Verde. Vandagem. O Dortmund segue no lance. A Lava toca a bola. Alexander Arnold. Chega a marcação numa boa. E a Wright. Dividida limpa. Dividida limpa. Fecha, fecha. É o difícil que eles deixem essa vitória escapar agora. Entregou a paçoca no lance. Retoma uma posse de bola. Tá legal, tá gostoso de ver. Vandagem é pequena no placar do primeiro tempo, Caio. O Boro pra mandar pro gol. No instante preciso, sai o goleiro do pé dele pra fazer a defesa. Ele foi muito rápido e deu o bote na hora certa. Phil Foden. Jamie Vardy. Tira do jeito que dá. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos pros 45 minutos finais. Timo Werner. Mohamed Salah. E o time vem descendo pro ataque. Atenção, olha o gol. Gol! Que troca de passes, Vilani. O time teve paciência pra envolver a defesa adversária. E aí deixar ele na cara do gol. De dentro da área, não precisa de força. É só jeito, Vilani. Essa bola colocada ali no canto esquerdo, mostra exatamente isso. Dava de olho, Delbote, senta esse picota. Henderson, Wright. Alaba, comete a falta. Alaba passa a jogar pendurado, ele recebe o amarelo. Serão duas substituições no time de uma vez só. Henry. Boa defesa, sem chance de rebote. Cevaios. Cevaios. Deu bem. Se posicionou e cortou uma bola. Zlimani. JB Vardy. Ganha campo. Tem gente pro passe. Phil Foden. Tentou pro gol. Gol. Adivinha. O segundo tá olhando firme pro Patrick. Será? Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Movimentação na venda do campo. Vem substituição por aí. Jogo de um time só. Vantagem só aumenta. A chance. Sem problemas para o goleiro. Damian. Werner. Mohamed Salah. Rafael Guerreiro. Dani Cevaios. É agora. O golfe de um time só. O golfe de um time só. Fim de jogo pra vibrar com a galera na arquibancada. Bem-se ligado esse tempo. Obrigado por vir. E aí E aí E aí